E para aqueles agricultores que gostam de tecnologia, a Monsanto está trazendo, apresentando ao público aqui na Expo Direto, uma plataforma de agricultura digital. Aline, como é que funciona essa plataforma então? A plataforma Climate Field View é uma plataforma de agricultura digital que permite ao agricultor reunir todas as informações que ele tem das operações agrícolas dele, então todos os mapas de plantio, de colheita, de manejo, ele consegue reunir em um só lugar e ele faz a tomada de decisão, ele consegue analisar todos esses dados para facilitar a tomada de decisão no dia a dia dele. O que a gente pode ressaltar desses dados? Ele consegue visualizar em tempo real, então o operador está passando na lavoura, por exemplo, fazendo plantio, ele consegue visualizar a quantidade de semente que está sendo plantada, a velocidade do plantio, na colheita ele consegue visualizar a produtividade, a altitude da colheitadeira e ele consegue acompanhar isso tudo em tempo real, em qualquer lugar que ele estiver tendo conectividade com a internet. É, tanto faz smartphone, computador, tablet, qualquer plataforma com a internet? Isso, exatamente, ele consegue acessar esses relatórios em qualquer plataforma, dentro do equipamento a gente tem que ter um iPad e o drive de coleta de dados, mas a visualização dos relatórios e dos dados ele consegue visualizar em qualquer lugar. E como que essa plataforma é adaptada? É dentro da colheitadeira, tipo um display? Isso, é um dispositivo que é esse drive, que ele conecta na porta ISOBUS da máquina e ele coleta todas as informações que os sensores das máquinas disponibilizam. E através dessas informações, por Bluetooth, ele disponibiliza os mapas em tempo real no iPad que fica dentro da máquina. Então, esses dados são gerados em tempo real e o mapa vai sendo pintado ao longo da operação. Já tem ideia de lançamento? A ideia é lançar a plataforma Climate Field View no segundo semestre e na próxima safra de grãos. E o produtor pode comprar e adaptar o equipamento que ele já tem? Exatamente, a gente tem algumas marcas e equipamentos específicos pela compatibilidade, mas ele consegue adaptar as máquinas para ter conectividade com o Field View. Obrigada, Lina. Obrigada. Eu sou Elisa Malischewski, direto da 18ª Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. Obrigada. 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 Obrigado.